E aí, galera, no vídeo aqui eu quero falar com vocês, olha, sobre uma atualização que o Roblox demorou 7 anos pra arrumar, beleza? Vou tá explicando melhor pra vocês essa atualização, tá? Mas antes, quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal, ativar as sininho de notificações, pra assim você não tá perdendo a novidade em nenhum vídeo novo que eu posto aqui, beleza? Beleza, então, né, galera? É o seguinte, velho. Recentemente, mano, lá estava eu, né, navegando no YouTube, e, mano, de repente eu vi um vídeo do SharkBlox, que ele mostra uma atualização bem show de bola que o Roblox fez, tá, velho? Que, mano, é o seguinte, os itens de partículas foram arrumados. Eu vou tá explicando melhor pra vocês, ó. Recentemente o Roblox atualizou, e agora quaisquer chapéus com partículas aparecerão em cada roupa. Por exemplo, fogo ou faíscas. Antes havia cerca de 5% de chance deles aparecerem, mas agora eles sempre aparecem, tá? E, velho, se você entendeu o que ele falou, olha só essas prints, né, mano? Isso aqui tudo é foto de perfil de pessoas que tem entende partícula, ó. Você pode ver o cara com a abóbora branca saindo partícula, o cara com essa abóbora azul saindo partícula, o cara com a abóbora roxa saindo partícula. Mano, essa skin ficou da hora. E também esse chifre aí, né, que sai uma partícula azul também, velho. Isso aqui tudo é foto de perfil, tá? E, mano, se você não entendeu o que ele falou, vou tá explicando melhor, ó. Seguinte, galera. Antigamente, se você equipasse algum item de partícula, velho, por exemplo, imagina eu. Antigamente, imagina que eu equipei o item do chifre, tá? O item do chifre, ele saía partícula, galera. Porém, havia 5% de chance dele aparecer na minha foto de perfil, velho. Exatamente isso, mano. Agora, galera, recentemente, como ele falou, o Roblox atualizou isso, galera. E, velho, com essa atualização, agora é 100% de chance de aparecer. Por exemplo, eu, galera, eu acabei, né, equipando aqui alguns itens de partícula pra mostrar pra vocês um exemplo. E olha só, galera, realmente apareceu aqui, né, vocês podem estar vendo aí, né, apareceu a partícula da fada e a partícula do Moicano, né. Eu não tô vendo a partícula da asa, não sei o porquê. Acho que deve estar atrás da minha cabeça, provavelmente, né, porque o Roblox é meio louco às vezes. Mas, enfim, velho, vocês podem ver que tá funcionando bem show de bola mesmo, tá? E, velho, não só ali no Avatar, velho, como também ele fica ali na Bolt, tá? Vocês podem ver aqui, galera, que fica muito show de bola mesmo, ó. E aqui aparece mais partícula, ó. Falei, mano, aquela partícula da asa tá atrás da minha cabeça. O Moicano saindo partícula. E a fada também tá saindo partícula, né. Eu não sei, galera, por que que a raposa não está saindo partícula, tá? Eu não sei falar ao certo o porquê, porque ela tá saindo um foguinho, eu acho, pelo menos eu acho isso, né. Mas como eu acho que eu tenho muito item equipado aqui, eu acho que ele não vai tá saindo de jeito nenhum, né. Mas, enfim, velho, se você não pegou essa raposa, cara, sinto lhe informar, mas ela tava de graça, tá? É um item que tem partícula de graça, mano, o Roblox custa e dá item grátis e quando ele dá, mano, olha aí, veio até partícula esse daí, mano. Então, velho, se você pegou esse promo code, parabéns, você tem um item muito show de bola, muito da hora mesmo, tá? E, galera, quero que vocês comentem o seguinte, velho, o que que vocês acharam dessa atualização, mano? Comente aí também, você gosta de skin com partícula ou sem, velho? Comente aí que eu quero saber tudo certinho, beleza? E lembrando, galera, se você é novo aqui no canal, entre lá no meu servidor do Discord, lá faz sorteio de Roblox grátis, mano. Não se assorteio, você também pode estar conversando com a galera lá, muito show de bola, muito da hora mesmo, beleza? Então é isso daí, galera, muito obrigado por ter me assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! 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 Tchau!